Oi amor, eu acho que eu vou dar, eu tava pensando em vender, sendo que eu fiz, poxa, tem tanta gente precisando, Nathanael, tanta gente que não tem, entendeu assim, assim, esse povo de rua, enfim, eu acho que eu vou dar, é melhor, eu vou doar, eu vou doar, entendeu assim, vou perguntar, não sei, acho que eu vou postar no Instagram, quem quer, quem precisa, eu passei quase um ano pra conquistar, aí depois de 10 anos que eu conquisto, quer dar, quem conquistou nada, quem conquistou foi eu, é meu, o negócio é meu, eu vou dar, eu vou distribuir, eu tenho muito, que história é essa, Amanda, após antes de você fazer isso, termine comigo, Nathanael, eu não quero você dando por aí pela rua, eu não deixo não, eu não quero não, não vou te passar por isso não, Amanda, tá levando gaia não, Amanda, que gaia de que, que gaia de que, tu disse que ia distribuir pela rua, que ia dar pela rua, tu perguntou o que era, as roupas, as roupas, eu comecei a separar agora, Nathanael, eu tô com tanta roupa, ô mulher, e por que tu não disse antes o que era, já fazia tempo, já fazia tempo, fazia uma limpeza assim, isso aqui não é nada, Nathanael, eu tenho muita coisa pra dar, pra distribuir,